Olá, sejam bem-vindos a este podcast da TV Ocutá. Tive a necessidade de criar um pouco, tá bom? E hoje nós temos o prazer de trazer aqui nesse podcast José Fernando é meu nome? Um dos que tem carimbado o seu nome no nosso município de Acatumel. Ele que é o portal Tata News. Nessa altura a Wikipedia era gratuito. É, é muito tempo, meu. É, é muito tempo, meu. É, é muito tempo, meu.